No tempo em que o pai do meu avô era solteiro, por alturas de 1850, o Alentejo vivia em guerra. Era uma terra de bandidos e malteses. E esta história que vou contar, a história de como o meu avô conheceu a minha avó, é muito verdadeira, mesmo que pareça inventada. A seguir à convenção de Évora Monte, os exércitos migulistas, que os Librais chamavam os Corcundas, depuseram as armas. Ponto fim à guerra civil entre os partidários de D. Miguel e os malhados de D. Pedro, que era como os Corcundas chamavam aos Librais. Muitos oficiais migulistas, com as lágrimas a correrem pela face, partiram as espadas contra a parede. Outros foram mais reconhecidos. Mas não todos. Perseguido por forças numerosas e depois de ainda ter tentado uma rendição honrosa que lhe foi negada, o general remexido, à frente do exército de operações do sul, continua a lutar contra os malhados. É capturado traiçoeiramente em 1838 e imediatamente fuzilado. Do seu exército poucos se salvam e os que se salvam divide-se por pequenos grupos, como o dos Irmãos Baioa ou do Coronel Rachado. Mas todos são, mais cedo ou mais tarde, capturados e executados. E o Coronel Rachado é ferido e morre pelas suas próprias mãos no campo de batalha, diante de sua filha Ana Rita, alagando a terra à sua volta de sangue e deixando uma herança terrível. Tão terrível que a minha voz fica mais fraca quando a lembro àqueles que o seguiam. A minha história começa com estes, e quem tem medo das coisas que mexem com a morte, o melhor é não o ouvir. Eu, que já sou velha e nada temo, posso contar. Comece por vos apresentar o bando dos Aronho, o Neto, o Ferro, o Major, a Morgada e o Fininho. Eram os únicos sobreviventes do exército do Coronel Rachado, os poucos que podiam contar todo o sangue que a terra recebeu naquela noite. E que se transformaram, pouco a pouco, num bando de ladrões, caçados a tiro pelos desvios desmontados, assaltando os montes para sobreviver. O Major era um homem que falava de maneira estranha. Vivia num mundo alucinado, preso ao passado e, ao mesmo tempo, cansado da sua herança. Ana Rita, a Morgada, era a filha do Coronel Rachado, que antes de morrer a entrega com 12 anos ao zero. Cresceu na guerra e a morte do pai tornou-o uma criatura bravia e indomável. O Sargento, o Ferro, era um soldado que continuou na guerra por dedicação ao Major, embora se dissesse que a sua verdadeira devoção era pela Morgada. O Negas e o Fininho tinham um aspecto pouco militar que não era só a aparência. Combateram em algumas batalhas importantes, mas nunca se distinguiram por feitos excepcionais. O Capitão Galamba, renegado miguelista, que se mudou muito depressa para o lado vencedor, não era uma pessoa agradável. Caçador de malteses, preferia poupar-se ao trabalho de carregar vivas as suas peças de caça. Depois do dinheiro, gostava sobretudo de três coisas. De roupa imaculada, de falar da mãe e do seu fiel ajudante, o preto. Falta falar de Joaquim da Silva, de Geraldo Camacho e do compadre Caravota. Geraldo foi soldado do Marchal Saldanha e por vicissitudes várias foi conduzido a um destino singular. Joaquim da Silva, segundo tudo o que se sabe, era um rapaz honesto, sensível e suficientemente inadvertido das coisas do mundo para o não levar excessivamente a mal. O combado a cara rota, finalmente, tentava sempre fazer o que julgava ser o seu dever e não consta que fosse dado quer a excessos de maldade, quer a exageros de boa vontade. Onde vou contar o vil e sanguinário assalto ao Monte Sabeiro e como se deu o encontro da morgada com o Geraldo, terminando com este sofrendo o destino do arranco e reflexões pouco piadosas de humor e bruto à mistura. É as leves que andam a fazer um grande prejuízo e o compadre se me emprestasse uma espingarda eu ia ver-se as afastadas. Está mal cansado. Quando a tiveres na cabana, mantém-na descarregada. Não vá a Maria pôr-se a brincar com ela e a faça disparar. Fala! Toma, vaca, normal! Não leva ao caminho de outra! Arrubenta-lhe a bolha debaixo da língua! Ai, meu Deus! Ai, mata-me, filha! Mas Jorge Heraldos, do comando do Marchal Ramessido. Quero a contribuição devido à causa del rei. Quero que contribua com o quê? Para a causa de vosso Messias. Com nada. A guerra acabou. Não acabou. Não? Eu não tenho medo. É pena. Eu não gosto disso. É pena. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho. Malhado. Estava só a ser simpático. O alarve é mesmo malhado, Major. Do Saldanha. Sargento, tenho-lhe o destino do Barranco. Sabes do Barranco? Sei. Onde meteste as moedas, velhinho? A velhinha era a tua mãe e casou-se, animal. Onde meteste as moedas, velhinho? Os animais dão coisas e eu não gosto que falem mal da minha mãe. Onde meteste as moedas, velhinho? Acho que é assim. Vê lá, se te consegues lembrar. Vai lindo, pedrinha nas mãos. Tchau, tchau.